O que o senhor tem pra declarar? Fala pra nós, por favor. Qual que é a justificativa que o senhor chegar a esse horário, por favor? A falta de... Você fala de pedalar, esquece? Não, é porque... É porque... Não, 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 não. Sete horas. Não, ali também chegou a... Rodrigo, você também é cúmplice, Rodrigo. Você falou que ia dar sete horas. Essa força vem de dentro de você. Mas não, Júlio, o que é isso? Júlio, o que é que tá pegando, Júlio? Júlio, você chegou, chega um cara de som. O que é que tá rolando? O que é que tá pegando, Júlio? Lé a fita pra nós aí. O que é que tá pegando, Júlio? Só o povo te filmando, o que é isso? O que é que tá rolando? Vai lá, Júlio. Dá uma olhada lá. O que é que tá boxado? O que é isso? O que é que tá me fazendo? É... Campeão, vencedor Essa fé que te faz demor de véu Te amando o teu valor Acredite em mim o de nós Já nasceu com Jesus E é por esse motivo que nós queremos te dizer O quanto você é importante para nós, amigo Um amigo sempre presente Um amigo que quando vê o outro desanimado Sempre tem uma palavra de encorajamento E que levanta o próximo Um amigo que é capaz de repartir aquilo que tem Em favor do próximo Um amigo em quem nós podemos confiar Nossos maiores segredos Nossos maiores desafios Porque você sempre tem algo para dizer Que nos deixa sempre esperançosos Você é um grande amigo, Júlio César E nós te admiramos muito E nos orgulhamos muito De fazer parte do seu círculo de amizades A tua humildade é algo que encanta a todos nós Você é um grande parceiro Você é um grande companheiro Você é um grande amigo